e adivinha quem perdeu o save vai ter que começar tudo de novo e eu tô tentando manter a calma vamos de chinchar de novo né porque foi o que eu peguei anteriormente né então pronto depois da recaída né que ouvir 6 horas de baranda pisadinha enquanto refaz eita desgraça é mais um é mais um skip peraí pronto então eu batalhei com esse cara sem querer porque eu tava em piloto automático e oi eu sou o ronkin tudo bem e voltamos aqui depois dessa recaída fodida aqui eu já fiz um tutorialzinho né falando da escolinha de do treinador maluco e eu vou curar meus piquebom e como foi a semana de vocês a minha foi de boa a semana passada no caso eu tô postando isso na segunda semana passada foi tranquila é foi calor calor pra caralho tinha sair deixa eu fumar passar a bola romário e eu arrumei o save olha só que maneiro agora eu posso salvar a porcaria do jogo mas então mano meus casóides o que mandam de bom eu li o comentário de vocês né dos poucos comentaram e pediram pra deixar a tela desse jeito então eu vou deixar a tela desse jeito se alguém quiser a tela de volta do outro jeito me avise me eu vou falar com a vítima eu renomei ele vítima e agora entreguei a parcela do cartão aí pra ele e eu ganhei o tom map eu não sei que que é esse tom aí mas ele é um perigo para a sociedade está piada de underground porque map é vocês não precisam saber disso só minhas doces crianças de verão não não pereço na minhas doces pessoas em caralho mais tutorial minha doce pessoas de verão ou 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 você se chama um treinador de pokémon e você não tem um poquete é como adivinhou ok tem que pegar o poquete eu odeio tutorial eu odeio tutorial tem que falar com o palhaço carequinha que toda vez você fala com o palhaço carequinha é sim a primeira né tem que falar com esse cara aqui e depois com mais outros dois para conseguir o poquete gente isso é muito preconceituoso né eu não deveria fazer isso mas eu adoro pessoa que começa uma frase com gente né como se tivesse falando com uma grande como se tivesse falando com uma grande audiência cara é muito engraçado pelo menos eu acho engraçado cadê o outro palhaço o caralho esqueci onde está o outro para outro palhaço deve estar lá em cima bom a minha semana foi tranquila não teve nada demais também não terminado de menos só um calor do cacete e uma vontade inacreditavelmente grande de morrer imediatamente mas tirando isso tá tranquilo ó não uma batalha pequeno bora bater no shins dela eu acho que vou cortar a batalha pequeno também peraí já volto depois de ter sorrado o shins dela acho que ela vai pensar duas vezes antes de desafiar um cara alto loiro e forte e magro e bonito e rico assim como um playboyzinho da de copa cabana um zubat meu deus é você que eu quero um zubat fêmea sim toma e oh não oh não enfim vamos lá zubat fêmea venha para mim imediatamente o nome desse zubat o nome desse zubat será deixa eu ver aqui já sei o nome será pronto luxúria agora tem um buzat que maneiro mais um pequeno poupar e você car batalhar comigo então caia para o cacilda é um budil a gente nunca viu um budil né bom se vocês viram o nome dos meus pequeno você sabe o brilho que eu tô indo né esse budil irá sofrer as consequências de ter pisado no caminho da ira mais um pequeno mais um pequeno não pronto caraca que raiva aonde que tá outro palhaço eu esqueci acho que tá pra cá não ele tá ele deve tá por aqui achou ai que bonitinho sim dindão cara eu tava assistindo o kibetsu no yaebo demon slayer porque a animação é simplesmente sensacional e eu tenho uma dúvida pra vocês né eu tenho uma pequena dúvida pra vocês qual que é o melhor boneco qual que é o melhor personagem daquela porra ali porque até agora o único personagem que eu odiei e gostei ao mesmo tempo o único personagem que me fez sentir alguma coisa assistindo aquilo ali foi o loirinho foi o zenith e ele é o único personagem que eu gosto mas todo mundo odeia ele velho tem alguma coisa errada comigo não responde mas se tiver não responde por favor bom agora eu que eu tenho meu pocket cadê caralho eu tenho que parar de aqui na gente não tá em 2007 não pode fazer essas piadas aqui no tem que falar com esse caboclo aqui sim e agora tem um pocket é parabéns eu vocês não estão vendo mas eu posso sim 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 enfim ahn eu tenho na outra telinha ali o pocket agora eu posso vir pra cá olha que maroto e a vítima apareceu que coincidência vítima vamo lá eu odeio a música de batalha dele mano ele lançou um starly vai ira quebra esse starly no taca fogo nesse periquito eu odeio a música de batalha dele cara bramna daniet toma não me ganha daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês porque que eu botei o nome desse cara cara de vítima ai zubat meu beloved um piplup piplup não dá 18 de dano né uuuuuh ok deixa eu trocar agora por favor ai hahaha trouxa não vai diminuir meu ataque ai agora tome safada tei hehehe não me ganha tome pereça imediatamente ai ae luxuri aprendeu super sonic era tudo era disso que eu precisava de super sonic uau eu perdi meu deus ai 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 tá 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 vítima eu vou mostrar porque que desse não me ganha minha vítima ai toma toma essa referencia ai enfim então é o personagem de 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 moseleia que eu gosto é o loirinho que todo mundo odeia certo certo e eu acho a estrutura do de moseleia uma bela de uma porcaria a unica coisa que ta carregando esse desenho é é sem sombra de duvida a animação cara a animação e a dublagem são duas coisas sensacionais cara deixa eu ver se é pique-mão repetido se for eu corto ah não ah não não é pique-mão repetido vai ira estoura ele na porrada quer dizer taca fogo nele toma mas caraca velho todo vilão tem é triste eu não quero um vilão triste mano eu quero só um tipo o bicho é um demônio velho eu quero que tipo o bicho é literalmente um demônio eu quero que ele seja malvado cara mas isso dai é minha opinião né o que geralmente ta certo toma fica confuso ai ih filha da puta eu quero que tipo não tem nenhum demônio que vira demônio porque sim ta ligado? pelo menos até onde eu vi né todos os demônios tiveram oh não eu tive um puçado triste oh a minha vida é uma merda eu vou virar um capitão beleza mas porra não tem nenhum cara que falou assim ta ai né bora virar satanás porque eu quero ser foda até agora onde eu vi não tem nenhum bicho desse velho e isso que ta me incomodando cara porque toda vez que ta a luta é foda a animação é sensacional é sem precedente não vai ter um nível de animação desse jeito pelo menos daqui uns 5 ou 6 anos pode ter certeza vale a pena assistir de Mosler? vale pela ih um chinos vou pular vale a pena ver de Mosler? vale sim a animação é sem não batalhei comigo sensacional e é tipo é um é como é que eu posso dizer é Deus ai né não tem como eu quero você Deus venha para mim agora já imediatamente você vai ser a coisa mais forte deste planeta vamos lá vamos vamos fique venha para mim venha para mim Você será o mais lindo de todos Você será o mais forte de todos Eu vou te transformar Em uma máquina assassina Eu vou botar uma Everstone em você Porque você é fofinha desse jeito E você será A Gula Porque você devorará os seus inimigos Enfim Vale a pena assistir Só por causa da animação? Vale, por quê? Porque a história é uma bosta Olha, sai daqui A história é uma bosta E sinceramente Eu não recomendaria Você ler o mangá Porque eu li um pouquinho do mangá Quando você está acostumado Com a animação, se você lê o mangá Você fala Mano, por quê? Por que que gastaram Dinheiro infinito? Nessa porra aí Pegou fogo Porque o estúdio que está fazendo De Monsler Que é o Fotable Ele tem dinheiro infinito Para fazer um bagulho Sensacional desse Todas as aberturas e encerramentos São pica Ai Todos os A trilha sonora É sem precedentes As coreografias São puta que parivelmente Insanas Mas a história é um lixo Cara O Protag O Protag só chora Todo mundo ali chora O vilão chora É um saco Cara Não tem nenhum bicho Do mal Porque é do mal mesmo Foda-se Peraí Todo mundo tem um motivozão Tipo Ah Minha vida é um saco E eu quero Ai Caralho Eu virei capiroto Porque eu não tive escolha Mano Eu só queria um vilão malvado Um vilão Tipo Genuinamente malvado Um cara que virasse É sou mal mesmo Foda-se Não gostou Quebra eu E seja fodão Fortão Saca Ninguém é malvado Malvado Ali É isso que eu acho chato Porque É Numa história Quando você tem um inimigo O único inimigo que é malvado Malvado Pelo que eu entendi É o vilão principal Foi mal Foi aqui Não foi aí no PC de vocês não É O único vilão Malvado Malvado mesmo É o Muzan Que é o Que é o vilão principal Lá da história É o final boss Da história Mas ele tomou uma surra Então o que adianta Ele ser maldosão Assim se ele apanhou Pra cacete Até onde eu vi Da história Ele perdeu Como é que ele está vivo Ainda se ele foi derrotado Eu não entendo isso Mas enfim É Japão De Japão Você espera uma coisa Personagem Ainda mais quando é Shonenzão Assim O personagem tem que começar Um merda Ele não tem que ter Não tem que ter talento Redimível nenhum E ele vai Crescendo Conforme a história Mas só que Do jeito que está crescendo Essa história Eu não estou me interessando Não está maneiro Não está legal O único personagem Que está com uma mudança Boa É o Loirinho Zenitsu Entendeu Ele começa Um covardão De merda E ele fica Foda No final É porque ele tem Motivo para ficar Foda Ele passa Por muita Bosta E outra Não é contado Que ele passou Por muita Bosta Você vê Ele passando Por muita Bosta Os personagens Os outros personagens Que sofrem Pra cacete Você não vê Eles passando Por bosta Vocês vêem Eles falando Tipo Aquele Ninja Exuberante Lá Ele Ele é Você não vê Ele passando Pelo que ele se fudeu Você só vê Um flashback Dele falando Pô mano Quando eu era ninja Eu tive que matar Os meus irmãos Aí eu fiquei gostoso E tive Três esposas Entendeu É É isso Você não consegue Pegar muito Pegar muito Apego Pelo personagem Cara Mas enfim Isso é a minha opinião Tem gente que Mas já Tem gente Que é apaixonado Por Demon Slayer Tem gente Que é apaixonado Por Demon Slayer Não pode ver Um Funko Pop Da Nesu Que já começa a gozar Tem uns Cara muito Agressivo Que gosta Dessa parada Mano Eu só quero Ver uma animação Foda E eu vou te dar Uma dica Se você não Gostar de Shonen Mcpunch Com certeza Meu querido Se você não Gostar de Shonen De porradaria E você quiser Ver um bagulho Extremamente Bem animado Mas que não tem Profundidade Nenhuma As pessoas Vão me odiar Por isso As que conhecem Vão me odiar Por isso Mas assiste Violet Evergarden Cara Tá na Netflix O bagulho E é um anime Que é Uma pintura Do Da Vinci Viva É insano Peraí Eu vou cortar Para a história Ser um saco E você quer ver E você quer ver Uma coisa Muito bem animada Sem aquele drama Leão do cacete De Shonen Assiste Violet Evergarden Tem na Netflix Então você pode lá pegar Você pode assistir em português Se não me engano Se você for no time O que o autor O que o autor O que o autor escolheu O que os diretores escolheram Para fazer a parada Depois eu vejo De 2022 Assiste Sei lá O que você quiser Cuide da sua vida Falou